O parto nada mais é do que uma grande maratona. Você já parou para pensar nisso? No vídeo de hoje eu venho te contar que, na realidade, quando a gente pensa no trabalho de parto, nós temos que comparar ele com uma maratona, como a maratona dos atletas. Afinal de contas, o trabalho de parto pode ser longo, ele tende a durar umas 12 a 15 horas, mais ou menos, e quando tudo isso acontece, a grande pergunta é, você está preparada para correr a maratona? Vamos pensar na maratona de corrida dos atletas. Quando um atleta decide correr para a maratona, o que é que ele faz? Meses antes, ele começa um processo de preparação. Então, ele vai preparar todo o corpo dele, todo o físico, para que, no dia da prova, o corpo dele tenha condições suficientes de cumprir a prova e ele vai se preparar não só com atividade física, mas quando a gente pensa na maratona, ele vai preparar com exercícios e vai se preparar também com a parte nutricional. Então, ele vai se alimentar para que o corpo dê o melhor do potencial dele, para que ele possa cumprir a prova. Fora isso, como a maratona é uma prova longa, extensa, que demora muitas horas, esse atleta, ele se prepara também mentalmente, para que ele, durante a prova, use táticas para se motivar e para conseguir continuar e finalizar o objetivo dele. Pensando nisso, o parto não deixa de ser uma grande maratona, uma maratona física e uma maratona emocional. Assim como os atletas se preparam para a corrida, como você, gestante, pode se preparar para a maratona do parto? Não deixa de ser diferente, porque quando a gente pensa para se preparar para essa grande maratona, que é o nascimento, o que nós podemos fazer? Atividade física, para preparar o corpo, para aguentar esse processo que muitas vezes pode ser exaustivo. Alimentação. Então, uma boa alimentação durante toda a gestação, ela é benéfica para ajudar no crescimento e no desenvolvimento do bebê e também para te preparar para o nascimento dele, para que o seu corpo tire a maior quantidade de energia suficiente para você se esforçar, para você fazer tudo o que for preciso para poder ajudar o seu bebê a nascer. Então, praticar atividade física e se alimentar faz parte de um hábito saudável para você se preparar para a maratona do parto. E mais do que isso, como o atleta se prepara emocionalmente para o parto, a gestante também pode se preparar para o parto emocionalmente. Para viver esse desafio que ela nunca viveu, ou se ela já viveu em outra experiência, com certeza será diferente, porque nenhuma experiência é igual. Não é porque o atleta já fez uma maratona que na segunda ele não vai treinar, na segunda ele também vai treinar para a maratona. Então, como se preparar emocionalmente para a maratona do parto? O que você pode fazer hoje? Seria muito fácil se eu colocasse aqui, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, mas na verdade cada um sabe o que é melhor para si, para se preparar emocionalmente. Tem aquelas mulheres que a meditação pode ajudar, tem outras que rezar, orar, se conectar com a espiritualidade, pode auxiliar nesse preparo emocional. Tem aquelas que vão preferir fazer ferramentas de autoajuda, tem aquelas que vão fazer ferramentas do coaching para trabalhar as crenças de capacidade e merecimento, tem aquelas que na própria prática do exercício físico, elas se preparam emocionalmente para isso. Tem aquelas que vão fazer exercícios de hipnose, terapia, não sei. O que é melhor para você, para você se preparar para o parto? Só você sabe essa resposta. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é que comparando o parto a uma maratona esportiva, não tem muita diferença. Porque ambos são desafios e ambos, para viver esse desafio, você precisa se preparar, tanto fisicamente como emocionalmente, para que quando for chegar da hora, você saiba exatamente o que você tem que fazer e para que o seu corpo e a sua mente respondam de maneira adequada, para que você possa cumprir o objetivo. E quando você estiver lá, ó, no final, no sprint final, vendo a linha de chegada, ou seja, para quando você estiver lá com o seu bebê coroando com a cabecinha quase de fora, você pega toda a energia necessária que você se preparou para isso e com muita coragem você enfrenta o sprint final para receber nos seus braços o seu grande prêmio, que é o seu bebê. Afinal de contas, não é isso que você tem esperado durante toda a gestação? Então, nesse vídeo, o meu conselho é se prepare. O parto realmente é uma maratona, mas não é uma maratona para se temer. É uma maratona para te encorajar e te transformar durante toda a jornada. Porque enquanto você se prepara para a maratona, você vai se transformando aos poucos. E o parto nada mais é do que o grande acontecimento de transformação. E essa transformação, você vai descobrir uma força que você nunca imaginou que teria. E essa força você vai usar durante toda a sua maternidade. Então, lembra, quando você for se preparar fisicamente e emocionalmente para o parto, lembra da maratona. O que você precisa fazer hoje para alcançar o parto dos seus sonhos lá na frente? Então, é isso que eu vim aqui trazer para você. Se você gostou do meu vídeo, curte aqui, comenta que eu vou adorar saber e não deixa de se inscrever no canal. Porque aqui no canal tem conteúdo de qualidade toda semana para você. Vídeos, lives e muita coisa para você estudar e se preparar da melhor maneira para a chegada do seu neném. Um beijo e fica com Deus!